Josué, capítulo 14, versículo 13, primeira parte do 14 E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão herança Portanto, Hebrão foi de Caleb Se cumpriu Meu irmão, não foi Deus que te prometeu? Foi Deus que te prometeu, meu irmão? Tito 1, 2 diz que Deus não pode mentir Segundo Timóteo 2, 13 diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo Romanos 3, 4 diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso Jeremias 1, 12 diz que Deus vale fazer cumprir a sua palavra Números, capítulo 23, versículo 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Diria e não faria Falaria e não confirmaria Que Deus é esse que você tem A promessa vai se cumprir A promessa vai se cumprir Vai se realizar Vai ter luta? Vai! Vai ter tribulação? Vai! Vai ter inimigo? Vai! Vai ter diamão? Vai! Vai ter vitória também E era antes o nome de Hebron, versículo 15 Kiriati Arba Porque Arba foi um grande homem entre os anaquins Só gigante que tinha no lugar E a terra repousou da guerra Vai vir o tempo, meu irmão De você usufruir da bênção A tua vida não vai ser essa luta Essa guerra toda, o tempo todo Jesus, eu estou lutando É promessa Deus prometeu Mas o couro está comendo Senhor, teu sangue tem poder Coisa está feia, pastor Meu Jesus Há anos que está assim Isso não vai parar não Calma! Vai vir o tempo de repouso Vai chegar a hora de você usufruir a bênção Você crê nisso? Quem crê, dá uma glória a Deus aí, meu irmão